Acha as temperaturas aqui em São Paulo, a Paula Nobre volta com a previsão do tempo. Temos um inverno em novembro, é isso? Temos um inverno em plena primavera. Tiago e Adriana, bom dia mais uma vez a vocês. Bom dia novamente a você também que acompanha a Jovem Pan. Vamos continuar falando sobre esse frio no estado de São Paulo, na capital paulista. Ele que tem sido destaque, a conversa principal nos elevadores aqui de São Paulo. Que frio é esse? Que baixas temperaturas? A condição é que nos próximos dias a massa de ar polar, que atua ainda sobre o estado de São Paulo, vai continuar atuando. Ou seja, tem previsão de frio, especialmente durante as manhãs. A capital paulista, um dado bem interessante, é que a capital paulista bateu um recorde histórico em relação à temperatura máxima. Ou seja, bateu 15,4 graus de temperatura máxima na tarde de ontem. Essa temperatura, para você que nos acompanha, não era vista desde o ano de 1999, e isso para o mês de novembro. Nesta quinta-feira, tem previsão de chuva em alguns pontos do estado de São Paulo, áreas da Baixada Santista, áreas também do Vale do Ribeira, litoral de São Paulo. Mas a tendência é que o sol também apareça durante a tarde. Mas mesmo assim, a máxima não sobe tanto. Com 17 graus em Santa Isabel de Máxima, 15 graus em Mogi das Cruzes, 14 graus de máxima em São Bernardo do Campo, nesta quinta-feira. E até 17 graus de máxima na região de Francisco Morato. Na capital paulista, a gente observa o que acontece hoje e também nos próximos dias. Eu conto para você, que nos acompanha pela rádio também. Máxima de 16 graus hoje na capital paulista. Amanhã, sexta-feira, mínima de 10 graus. Mínima bem menos elevada, mínima de 10 graus, mínima baixa, máxima de 18 graus durante a tarde. No sábado, sol aparece mais vezes, a chuva diminui, máxima de 18 graus. E aí, no domingo, temperatura esquenta um pouquinho mais durante a tarde, mínima de 20 graus. Mas atenção, a temperatura mínima ainda vai seguir baixa. E no decorrer da programação, eu conto até quando vai esse frio. Tiago e Adriana. É isso. Estamos se aguardando. Paula Nobre com mais informações sobre a previsão do tempo.